Estamos de volta hoje conversando com a pesquisadora de lendas curitibanas, Luciana Malon. Luciana, sempre tem umas histórias com loiras, né? Muito engraçado, né? Você contou aí já uma de loira, mas tem outra loira do cemitério, não tem? Tem a loira do táxi, que tem uma versão dizendo que ela não era fantasma, ela era uma loira inteligente. E porque era assim, era naquela época... Eu entendi essa frase, ela era uma loira inteligente, antes que as loiras nos questionem. Não, não é preconceito, é que tem aquela historinha assim, é, que loira tem meio de dificuldade de entender as coisas, aquele preconceito todo, né? Então, essa loira aí, para provar que as loiras são inteligentes também. Essa lenda que eu vou contar. Porque naquela época, né, uns 50 anos atrás, tipo anos 70, uns 40 anos atrás, era como os caseiros morarem dentro do cemitério. E diz que no cemitério do Abrantes morava um casal de idosos que tinham uma neta que eles não deixavam sair, né? Ir para baile, essas coisas. E diz que como ela era muito esperta, ela colocava sunífero no líquido deles, eles dormiam, mas como ela não tinha dinheiro para o táxi, né? Na volta dos bailes, ela fazia o... Falava assim, eu moro no cemitério, né? Tudo bem, eles levavam ela para o cemitério. Mas ela dava aquele golpe do espelho, aquele que a luzinha deixa a pessoa meio cega, meio tonta, ela usava o golpe do espelho, né? Daí o motorista ficava assim meio tonto e ela saía de fininho. E daí eles falaram que ela era fantasma. Nossa, mas eu vi o reflexo e a loira saiu, uma loira fantasma. De repente sumiu. De repente sumiu, não. Era o tipo de um golpe assim que ela dava. Essa é uma versão, né? Agora tem outras versões que era uma loira que um taxista assassinou e que ela volta para assustar os taxistas como vingança. Então essa é a versão mais comum, mas tem uma outra versão que desmenta essa história de fantasma, que é a da loira inteligente do cemitério. Eu vou entrar agora num assunto, Luciana, que não tem nada a ver com a nossa história aqui das lendas, mas me chamou a atenção que quando a nossa produção ligou para a Luciana para marcar essa entrevista, você fez um comentário sobre sua vida pessoal e eu antes da gente começar a gravar falei, podemos falar sobre isso? Você disse sim. Então eu queria falar sobre isso. Você se apresentou como uma pessoa assexuada. Como é que você lida com isso? É que fala que o termo anormal é o assexual, né? Assim como tem homossexual, bissexual, polissexual. O jeito certo de falar é assexual. É uma opção sexual. É tipo que a pessoa nasce assim, a pessoa não sente atração, né? Daí na adolescência, que sempre acontece o bullying. Quando as outras meninas assim ficavam, eu não gostava. Eu não gostava muito. Eu não sentia graça nisso, né? Quando elas ficavam com os meninos. Com os meninos. Daí tem aquele bullying, né? Uma vez fizeram bullying comigo, né? Me chamavam de sapatão, cantava uma musiquinha que tinha do apresentador famoso, Maria Sapatão. Me lembro, né? Uma vez me deram uma cueca de amigo secreto com a palavra sapatão escrito em esmalte vermelho, né? Daí eu fiz uma crônica, alguns anos atrás, posto para o site de uma senhora, né? Que ela é contra a homofobia. O nome dela é Maite Schneider. Sim. Ela me deu os parabéns, tudo. Eu coloquei assim no site dela, que eu mandei uma... Não é bem uma lenda, uma crônica sobre a primeira cueca que a gente nunca esquece. Porque as patricinhas têm aquele primeiro sutiã, a gente nunca esquece. E as asas que os pais têm a primeira cueca, a gente nunca esquece, já que me deram a cueca de presente. Daí essa senhora Maite me deu os parabéns, que também é um tipo de uma forma de combater a homofobia através da literatura, através de fatos que aconteceram com a gente, né? E participei também de uma outra emissora com esse tema, né? Que muitas pessoas acham assim que é uma obrigação ter... Interesse por sexo. Ter interesse por sexo. Porque não quer dizer interesse pelo mesmo sexo, é interesse por nenhum sexo. É interesse por nenhum sexo, né? Asexual. As pessoas acham que não, porque tem que fazer, porque é obrigatório, porque a natureza, a biologia diz que faz, mas assim, somos seres humanos, não somos animais, né? Então, cada ser humano tem uma característica própria, né? Assim como eu tenho o bissexual, o homossexual, né? O pansexual também tem o assexual. Você está com 40 anos, né? Você teve experiência antes de tomar essa decisão? Não, eu não tive experiência, né? Porque o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Daí eu olhei assim, nossa, mas eu sou diferente. Daí eu fui procurar na internet uma comunidade de adultos virgens. E eu acabei achando um site sobre assexualidade. Sim. E daí eu peguei e me identifiquei muito com essa orientação, né? Que não é uma opção, você não escolhe, você já nada assim, é uma orientação. Na verdade, eu falei o termo errado, uma opção sexual, uma orientação sexual, né? E você está tranquila, super bem resolvida com isso. Ah, super bem, né? Inclusive participei de algumas reportagens, né? Foi bem interessante para esclarecer, né? Porque estamos num mundo, assim, sexualizado, mais usado para vendas, né? Porque quando você faz sexo, você tem que comprar camisinha, tem que ir para um hotel, você tem que comprar lingerie sedutor, então eles apelam muito para a forma do comércio, para a forma comercial, né? Que gera uma estimulação artificial. Mas a pessoa nem tem interesse, acaba tendo pela propaganda dos comerciantes que querem lucrar com isso, né? E sendo que cada ser humano tem o direito de escolher. É verdade. E isso não é lenda, né? Isso não é lenda. Vamos fazer mais um versinho? Vou te dar outra palavra, pode ser? Ah, deixa eu imaginar agora uma palavra. Dignidade. Quero sentir a dignidade, de sentir o amor de verdade, que é a plena amizade e que aponte para a felicidade. Quero sentir uma dignidade, que é o troféu da liberdade, porque ela é a balança da total igualdade. Muito bom, muito bom. Vamos terminar esse programa contando mais uma lenda? Pode ser. Qual que você escolhe? Qual que é a sua lenda preferida? Já contou a sua preferida? Olha, eu gosto do cavalo babão, do gato bóris, que tem muito a ver com o conceito coletivo, com a questão do animal, né? Que diz que o cavalo babão, que ele existiu mesmo na época que Curitiba era Brasil Colônia, era virar Nossa Senhora da Luz. Que uma égua teve um filhote numa noite de eclipse. E tinha lenda que quem tivesse, os bichinhos que tivessem filhote numa noite de eclipse, o filhote não ia nascer deficiente. E ela teve esse filhote e ele nasceu babão. Então eles ficavam desesperados, vamos conseguir vender o cavalo. E naquela época do Largo da Horda era a venda de animais, eles levavam os animais para vender. Levavam o cavalo babão, ninguém queria comprar. Até que um garoto, um menino de rua, falou assim, eu queria tanto o cavalo babão, eu queria tanto esse cavalo babão. Até que o dono liberou para os empregados darem o cavalo para a primeira pessoa que quisesse o cavalo. Porque olhavam para o bicho e faziam bullying, o cavalo babão, que nojo. Daí deu para esse menino, né? Daí ele foi caminhando com o cavalo babão, ele apontou uma árvore e apontou para baixo da árvore. O menino desenterrou, tinha um tesouro ali. Daí ele falou que quando o cavalo babão, o amigo dele morreu, ele enterrou ali debaixo do Largo da Ordem. E ele falou assim, um dia eu farei um monumento para você, uma estátua para você e tua homenagem. Os anos se passaram, até que teve um prefeito que teve a ideia de fazer um cavalo, saindo, vertendo água. E dizem que esse cavalo existe lá por causa desse primeiro cavalo babão da época de Curitiba Brasil Colônia. Que legal! Você tem intenção de fazer algum outro livro? Olha aqui, gente, nós não mostramos ainda. Esse é o livro da Luciana do Rossi Malon com lendas curitibanas. Várias lendas, algumas que nós já comentamos aqui e outras que não houve tempo para contar. Mas quem tiver curiosidade vai encontrar aqui boas histórias, né, Luciana? É, boas histórias, né? Daí o editor está, dependendo da demanda desse, ele está pensando em fazer lendas paranaenses comigo. Que lendas de outras cidades eu tenho bastante também. Já está recolhendo? É, já tenho todas recolhidas, né? E esse livro saiu por acaso, porque eu também não esperava, né, porque ele foi editado. Eu não paguei para editar o livro. Um jornalista que falou, né, você devia escrever o livro sobre as leis. Ah, mas eu não tenho dinheiro, cinco mil reais, dez mil reais. Eu falei assim, não. Se você falar com o Antônio, ele gosta muito das coisas aqui do Paraná, de Curitiba, ele edita de graça. E daí deu certo, eu mandei para a editora dele e deu certo, assim. Eu nem esperava que ia sair no passado. Tudo isso faz parte, gente, da história, da riqueza cultural de uma cidade, sem dúvida alguma, que são os relatos dos seus moradores, dos antepassados, enfim, isso tem que ser preservado, né? Luciana, foi um prazer enorme falar com você. Ah, obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Tudo de bom, viu? Ah, obrigada, igualmente. Conversamos aqui com Luciane Malon, que é uma pesquisadora das lendas curitibanas. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau. 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 Tchau.